Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Ainda mais quando eu tenho o prazer de reagir a Alisa Sopronova. E hoje ela está cantando uma música que eu já conheço. O nome dessa música é Kukushka. Eu já fiz um vídeo com uma outra cantora cantando uma versão dessa música. Agora eu quero ver como que é com a Alisa. Então, vem comigo! O nome dessa música é Kukushka. O nome da música é Kukushka. O nome da música é Kukushka. Eu vou morrer com uma cidade. A luz doce, a luz doce. O meu sol, olhe na minha Minha mão se tornou em cunha E se há cor, olhe o fogo É assim Até aqui ela tá cantando com uma voz de peito, né, bonita, uma voz grave que a soprona bateu e é linda, cara. Eu sou muito fã dela, tá? Mas eu vou tentar fazer uma análise a mais imparcial possível aqui, porque afinal de contas é pra isso que a gente tá aqui, né? Eu vou tentar fazer uma análise a mais imparcial possível aqui, né, 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 né. Doce a amor E eu vou tentar fazer uma análise a mais imparcial possível aqui, né, 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 né. Qualquer ser humano normal que vai cantar uma frase que tenha, no final, um vocal aberto, assim, um A, abre bem a boca pra deixar escapar mais o ar, fazer uma execução melhor da nota. Mas a Supronova é tão boa, mas tão boa, meu amigo, que ela nem precisa lá mal, abre a boca, ela canta sem esforço. Parece que pra ela é como passear no parque, assim, é de boa, cara. E ela segurou a nota por muito tempo, agudíssima, e lá, tranquila, parece que não suou, não ficou roxa, tem jeito. Eu, se fosse fazer uma coisa dessa aqui, eu ia explodir tudo até as coisas, né? Não precisam tantos detalhes, assim. Eu, se fosse fazer uma coisa, eu vou lembrar a minha. Eu, se fosse fazer uma coisa, eu vou lembrar a minha. GOLOVO NA PLECHA TERPELIMO IE PODPLETE, PODPLETE Você é o meu sol, olhe na minha Minha lada se tornou em cunha E se tem um pôr, olhe a minha Olha assim Eu não falo uma palavra em russo, gente Mas eu tô com vontade de cantar E se tem um pôr, olhe a minha Vou dar Que poder que tem essa voz, viu? Olha, chega a arrepiar, gente, cara E essa música tem uma história muito bonita, né? O Victor Tsui era um artista respeitadíssimo Um grande poeta, um grande letrista russo E ele faleceu no ano de 1990 Mas pelo que eu fiquei sabendo Ele nunca conseguiu gravar essa música Enquanto tava vivo, né? A banda que ele tinha, a banda Aquino Gravou após ele já ter falecido E olha que música bonita, hein? Uma bela letra Agora que eu consegui pegar a letra dela É uma letra forte, né? Uma letra que detalha com muita riqueza A luta do povo russo Essa característica guerreira do povo russo Maravilhosa Maravilhosa E a voz da Supronova é maravilhosa Eu sou muito fã dessa menina Ela canta muito Alisa, se você estiver vendo esse humilde vídeo aqui Um beijo pra você Você, além de ser muito talentosa É linda E também muito humilde Muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal do Johnny do Carmo E é isso aí, meu amigo Gostou? Então escreve aí nos comentários aí pra mim Que eu quero ver o que você pensa Dessa performance maravilhosa de Alisa Supronova E eu volto com muito mais nos próximos vídeos aqui no canal do Johnny do Carmo E se inscreva aí pra não perder nenhum detalhe Fui! 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 Fui!